Ai, me solta, me solta, me solta, por favor! Oi, esse sou eu! Não, não, o faltão valentão não, o gordinho que tá aqui embaixo, aqui embaixo! Esse é esse mesmo que tá desesperado gritando aqui pedindo socorro! E esse é o Pedrinho Esmagacrânio! Ele é o valentão da escola! E agora ele tá me levando pro banheiro pedarento! Ah, me solta, me tira daqui, Pedrinho Esmagacrânio, por favor! Eu amo fazer isso com você, gordinho feio! Muitas horas depois... Ai, galera, consegui sair dali agora, mano! Eu acho que eu perdi aula de inglês, que a professora ia ensinar o que ia cair na prova! Agora eu vou ter que estudar tudo por conta própria! Esse Pedrinho Esmagacrânio, ele é horrível, galera! Ele é o pior valentão que eu já enfrentei! E ele fica me chamando de gordinho, fica me zoando toda hora, galera! Ai, vamos pra casa que amanhã é outro dia! Agora que amanhã o Pedrinho Esmagacrânio falte a aula! Oi, galera, eu já tô chegando aqui em casa! E eu pretendo estudar agora, começar agora e terminar só amanhã de manhã pra amanhã! Quando eu chegar na aula de inglês, eu saio tudo, galera! Oi, papai, tudo bem? E aí, filhão, tudo bem? Como é que foi na aula? Ah, papai, eu queria Pedrinho Esmagacrânio de novo, pai! Ele me colocou no vaso! Sério, filhão, sério! A terceira vez só essa semana! O papai vai ter que dar um jeito nisso! Beleza, papai, beleza! Você vai lá na escola e conversa com a minha professora! Tá bom, tá bom! Eu vou resolver isso de algum jeito! Mas eu queria te dizer uma coisa! Na sua vida sempre vai aparecer esses garotos valentões! Você tem que ser mais esperto do que eles, meu filho! O seu pai também sofreu muita coisa! E olha como eu estou hoje, meu filho! Sou um grande empresário e estou bem fortão! Tá vendo? Não é mesmo, pai! Você tá malhando bastante! Falando em malhar, papai, será que tem alguma coisa na geladeira pra eu comer? Tem, tem sim, filhão! Vai lá! Papai tá trabalhando aqui e fica à vontade! Tá, vou pegar um sorvetinho e vou lá estudar, pai! Porque eu preciso passar na prova de inglês! Esse é o meu filhão! Ai, vamos lá, galera! Vamos começar a estudar! E assim, Lipinho começou a estudar para a prova de inglês, que aconteceria no próximo dia! Ele sempre foi um rapaz muito estudioso e isso incomodava os valentões da escola, pois ele tinha que fazer as provas de todos eles, inclusive do Pedrinho Esmaga Crânio, o valentão que mais maltratava ele. E foram-se passando horas e horas, até que então ele não aguentou de cansaço e cochilou. Filho! Filho! Hã? Filho? Você já tá atrasado pra ir pra escola, por que você tá no chão? Filho! Acorda! Acorda, filho! Hã? Que horas são, papai? Já são sete e meia da manhã, você tá atrasado pra ir pra escola. Ai, meu Deus, galera! Papai, eu já tô indo, depois eu falo com você! Ai, eu preciso escorregar e ir direto pra escola! Laquinho, me ajuda aqui, eu preciso enxergar lá se eu não vou perder a minha prova, eu não posso perder essa prova de jeito nenhum, galera! Um, dois, três... Todo mundo me ajudando a chamar aqui embaixo! Vem, Laquinho! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clicar ali embaixo, meu dedinho pra cima, deixa o like! E se inscreva no canal, deixa o like! E ativa o sininho, deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! É isso aí, galera! Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! Eu preciso ir correndo lá fazer minha prova de inglês! Vamos nessa, galera! Ai, vamos lá, galera! Tô chegando aqui já! Ixi, o Pedrinho e o outro valentãozinho já tá aqui! Vem, professor! Hi, guys! Good morning, garotos! Pronto! Good morning, professor! Já chegaram todos vocês! Agora eu posso aplicar a prova! Lipinho, a próxima vez que você chegar atrasado, você vai perder a prova, ok? Ai, desculpa, professor! Desculpa, por favor! Me desculpa! Posso pegar? Pode! Dessa vez, pode! Ai, muito obrigado, professor! Muito obrigado! E aí, garoto? Hã? O que você quer comigo? O que eu quero? Eu quero é que você faça a prova pra mim! Eu não posso fazer isso! Ah, mas você vai fazer sim! Se não, você já sabe, né? Dessa vez eu vou te trancar dentro do armário! Ai, passa essa prova pra cá logo! Tá bom, vou fazer! Deixa comigo! Mas também eu vou fazer tudo! Ai, sempre assim! Sempre assim! Eu não preciso estudar nada! O bobão faz a prova pra mim! Errado! Ele vai ver! Ele acha que ele pode ganhar de mim! Eu vou fazer tudo errado! Vocês vão ver, galera! Se eu não vou passar, ele também não vai! O tempo acabou, meninos! Já podem entregar as provas! Ah, tá bom, professor! Toma minha prova aqui! Tá bom, professor! Tá bom! Eu fiz tudo certinho! Olha aqui, ó! Vamos ver, vamos ver! Eu fiz tudo certinho também! Dá uma olhada aí! Ah! E, professor, quanto que a gente tirou? Quanto que a gente tirou? Fala aí, professor! Quanto a gente tirou? Peraí, peraí! Deixa eu ver! Porque... Parece que um de vocês tirou 10! Ué, só um? Um apenas? Deve ter sido eu! Deve ter sido eu! Com certeza foi você! Quem tirou 10 foi o... Lipinho! Êêêê! Claro que eu tirei 10, professor! Porque eu estudei a noite inteira! Hã? Como assim? Ih, eu tirei quantos, professor? Pedrinho, você tirou 0! Hã? Isso tá... Isso tá... Essa história tá muito mal contada! Professor, preciso ir no banheiro! Preciso ir no banheiro, professor! Volta aqui! Volta aqui! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Não, não, não! Sai, 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 Pedrinho! Sai, sai, sai! Vem aqui agora! Galera, ele vai me pegar! Vamos esconder dentro do banheiro! Ai, galera, ele vai me pegar! Ele vai me pegar! Eu tirei 0 na prova dele! Oi? Oi, calma aí! Eu posso explicar! Eu posso explicar! Sem mais explicações! Você fez isso de propósito! Eu tirei 0 por sua culpa! Agora você vai ver a minha pior vingança! Não, não, não! Por favor! Por favor, não faz isso! Eu posso provar! Eu posso fazer outra prova! Desculpa! Não faz isso! Por favor! Outra prova? Ai, você não vai ter uma segunda chance! Agora eu vou te prender no armário! E você nunca, nunca mais vai sair dali! Você vai ficar aí pra sempre, garoto! Pra sempre! Por favor! Me tira daqui! Nunca! Isso é pra você aprender a não mexer com o Pedrinho esmagacranhos! Tchau! Tchau! Não! Por favor, me tira daqui! Por favor! Alguém me tira daqui! Oi! Tem alguém aí fora? Me tire daqui! Muitas horas depois! Ah! Alguém me tira daqui! Por favor! Tô preso aqui o dia inteiro! Socorro! Ah! Que fome! Me ia botar uma barrigada nessa porta! Ah! Consegui abrir, galera! A minha barriga conseguiu abrir! Professor! 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 Galera! Não tem mais ninguém aqui na escola! E horas são agora! Meu Deus do céu, galera! O papai deve estar super preocupado comigo! Já é de madrugada, mano! Ai! Que medo! Que medo! Que medo! Se eu preciso ir pra casa, galera! Vou ter que enfrentar essa escuridão! Mas não me deixem sozinho! Coloca um coraçãozinho roxo aqui, galera! Nos comentários! Porque eu tô muito triste! Com o Pedrinho esmaga crânio! Olha, galera! Tão escuro que não dá nem pra ver a escola mais! Ai! Vamos nessa! Ai, galera! Eu tô perdido! Que levei um carro de polícia! Galera, galera! Galera, é a minha casa! Policial! Papai! Filho! Papai, eu tô aqui, pai! Ai, filho! O papai já tinha chamado a polícia! O que você fez? Por que você sumiu? Papai, o Pedrinho esmaga crânio me colocou dentro do armário, pai! Eu fiquei lá até agora! Eu tô morrendo de fome, pai! Ah, não acredito! De novo, de novo! Esse garoto te maltratando, meu filho! Só porque você é gordinho! Só porque você é gordinho! É, ele fica me maltratando, pai! Ele mandou eu fazer a prova dele toda e eu fiz errado! Por isso que ele me colocou lá dentro! Boa, filhão! Boa! Isso aí! O garoto folgado tem que ser tratado dessa forma! Se ele mandou você fazer a prova, que bom que você fez a prova toda errada! A prova que tinha que fazer era ele! Ele que tinha que ter estudado! Você estudou a noite inteira! Policiais, muito obrigado, viu? Muito obrigado! Foi alarme falso! Meu filho está bem! Ah, de nada! De nada! Ai, vamos entrar, filho! Vamos entrar! Valeu, policiais! De nada! Valeu! Se precisar, é só falar! Ai, papai! Falou, muito obrigado! Vem, vem, filhão! Vem, filhão! Eu sabia que você ia estar me procurando, pai! Eu sabia! Senta aqui! Senta aqui que o papai tem que conversar com você! Eu sei, meu filho! Eu sei que eles zombam muito de você na escola! O papai vai conversar com a diretora pra ver se eles param um pouco mais! Eu tenho certeza que se você continuar estudioso, se você continuar sendo essa pessoa bondosa e não cair na lábia desses valentões malvados, um dia você vai ser um grande homem! Eu tenho certeza! Sério, papai? Isso também! Sim, sim, sério, meu filho! Continue sendo a pessoa que você é! Foque nos estudos! Que um dia você vai ser um grande homem! Papai! Eu te prometo, pai! Que um dia eu vou te dar muito orgulho, pai! Que você é bem forte, tão igual você! E você é bem sucedido também! Ah, meu filho! Você não sabe o tanto que eu fico feliz em ouvir isso! E você já me traz muito orgulho! Você já é um garoto sensacional, meu filho! Tá, agora vamos pra cama! Você já passou a noite passada acordado estudando! E daqui a pouco eu vou levar o seu mingauzinho pra você dormir, tá bom? Tá bom, papai! Eu vou esperar aqui no meu quarto! Eu vou dar uma descansadinha, tá bom, papai? Tá bom, tá bom, filhão! Pode deitar! Ai, galera! O meu pai é o melhor papai do mundo! Agora eu vou dormir um pouquinho, galera, pra mim descansar! O papai falou que eu tenho que estudar e ser bondoso! E é isso que é você! Eu prometo pra vocês, galera! Que um dia eu vou ser milionário! Alguns anos depois! Ai, o Lipinho! O Lipinho atrasado de novo! Ô, filho! Filho! Acorda, meu filhão! Acorda, filhão! Você tá atrasado pra ir pra empresa! É o quê, pai? Que horas são agora, pai? Já passa das seis e meia da manhã, meu filhão! Ai, meu Deus! Eu preciso me arrumar o mais rápido possível pra ir pra empresa! Você vai comigo hoje, pai! Ah, meu filho! Eu acho que eu vou! Eu amo ficar perto de você! Você virou um grande homem! Eu sou muito orgulhoso! Ah, muito obrigado, pai! Mas eu ainda continuo me atrasando! Eu tenho que melhorar isso! Agora o senhor me dá licença que eu preciso trocar de roupa pra ir correndo pra empresa, ok? Tá bom! Vou lá embaixo! Vou lá embaixo preparando um café! Ai, galera! Eu preciso me arrumar! Eu sempre me atraso! E olha! Essa daqui é a minha casa, galera! Por incrível que pareça, ela é a minha casa! E eu sou aquele gordinho! Aquele mesmo! Que era humilhado quando era criança! Hoje eu tenho uma empresa! E eu tô fortão assim! Já já eu mostro onde eu trabalho! Deixa eu só trocar minha roupa aqui! Pronto! Já estou pronto! Agora não vai dar tempo nem de eu comer alguma coisa, galera! Eu vou ter que ir correndo pra lá! Mas lá eu tenho algumas lanchonetes lá que dá pra eu comer! Bora, paizão! Bora! Bora, filhão! Bora! E hoje? Qual carro você vai escolher? Ah, eu não sei! Fala, Jailson! Tudo bem? Tudo bem, meu patrão! Tá tudo nos conformes por aqui! Tudo certo por aqui? Tudo certo! Beleza, beleza! Ah, eu não sei, pai! Qual carro que eu vou escolher hoje? Qual o senhor quer escolher? Ah, meu filho! Eu acho melhor a gente ir no Tesla! O Tesla é muito tecnológico! Então vamos nessa, paizão! Vamos nessa! O carro que dirige sozinho! Tesla, me leve para o trabalho! Ok, senhor Lipinho! Destino atualizado para trabalho! Ai, na minha época eu não tinha uns carros maneiros assim, não! É, pai! As coisas mudaram! As coisas mudaram! Ai, chegamos, paizão! O meu filho comprou o shopping inteiro! Ai, pai! Olha só, a gente tem que fazer algumas mudanças aqui! Eu preciso da ajuda do senhor, cara! Sim, sim! O que você precisa, meu filho? Olha, eu estou precisando de alguns funcionários aqui para a pizzaria e para a lanchonete! E alguns para a academia também, paizão! Ai, vamos lançar! Vamos lançar no jornal! Talvez apareça alguém! Boa! Vamos começar aqui agora! Na internet, né, filho? Ah, você é das antigas ainda, né, paizão? Mas ainda assim a gente tem um jornal aqui no shopping! Então a gente vai convocar quem estiver precisando de empregos agora! Pode ser, paizão? Você pode ficar do meu lado? Posso, claro que eu posso, meu filho! Oi! Boa tarde! Aqui quem está falando é o Lipinho e... O pai dele! O senhor Roberto! É isso aí, galera! E nós estamos precisando de algumas pessoas para trabalhar aqui no shopping com a gente! Então se vocês tiverem interesse, tragam seus currículos o mais rápido que vocês conseguirem! Nossa, meu filho, que maneiro! Você fala muito bem na frente das câmeras! Ah, obrigado, meu pai! Obrigado! Agora é só esperar a galera chegar que a gente já vai começar a contratar e vamos poder botar esse shopping para funcionar muito bem, paizão! Esse vai ser um dos melhores empreendimentos que nós já fizemos! Verdade, verdade, meu filho! Ah, eu estou um pouco cansado! Acho que eu vou lá para casa almoçar! Você faz as entrevistas aí? Ah, pode deixar comigo, paizão! Vai lá descansar! Você já trabalhou bastante! Tchau, filhão! Tchau! Tchau! Ai, galera! Eu vou comer um lanche aqui da minha lanchonete e vou esperar o pessoal chegar para fazer as entrevistas! Tomara que chegue uma pessoa boa, galera! Eu preciso de pessoas competentes para trabalhar aqui no shopping comigo! Ai, vamos esperar! Ai, que dia! Que dia! Olha, eu já fiz algumas contratações e o pessoal é bem legal, galera! Eu acho que vai dar super certo o shopping! É, só faltou uma vaga, galera! Uma vaga que eu não consegui preencher! Espero que a próxima pessoa que chegue para preencher essa vaga seja muito eficiente, porque ela é muito importante aqui na empresa! Bora! Vamos para casa descansar um pouco, porque eu já trabalhei muito hoje! Vamos nessa! Ai, quem será que vai preencher essa última vaga, galera? Tomara que seja uma pessoa muito importante, porque eu preciso dessa pessoa muito! Ai, deixa eu entrar no meu carro aqui agora e ir embora para casa! Socorro! Oh, oh, calma, 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 calma! Ai, eu estou pedindo socorro! Eu preciso de um emprego! Você que é o responsável aqui que apareceu na televisão? Oi, sou eu mesmo! Qual o seu nome, amigo? Ai, o meu nome é Pedrinho! Pedrinho! Eu era conhecido como Pedrinho Esmaga Crânios! Mas, mas, isso já é uma história passada! Agora eu preciso de emprego! Pedrinho Esmaga Crânios! É você? Sim, sim, sim! Você não lembra de mim, cara? Não, não lembro não, mãe! Você me humilhava na escola! Eu era o gordinho, o lipinho! Você era o gordinho? O que eu jogava no vaso? Sim, aquele que você humilhava sempre! Nossa, mas você está fortão agora! O que aconteceu? Ah, eu andei malhando e... Ah, não importa! Olha só, você está precisando de trabalho e esse daqui é o meu shopping! Você é dono desse shopping inteiro? Sim, eu sou dono do shopping inteiro! Por quê, hein? Você não teria um emprego para me arrumar, não? Eu estou sem dinheiro! Hum, eu acho que eu tenho o melhor emprego para você! E é um dos mais importantes aqui do shopping! Você quer trabalhar? Ah, quero, quero, quero! Me ajuda, lipinho, me ajuda! Então vem aqui, eu preciso que você venha aqui que eu vou te falar o que você vai ter que fazer para trabalhar aqui no shopping! No meu shopping! O shopping daquele gordinho que você humilhava! Ai, o que eu vou fazer? Desculpa por ter te humilhado! Era coisa de criança, de menino! Ah, entendi! Mas eu sofri muito naquela época! Então, olha só, mas não importa! Deixa isso tudo para lá! O que importa é que eu preciso de um bom funcionário! Isso você me garante que você é, né? Sou, sou, sou! Então você vai ter que fazer 150 pizzas pela parte da manhã, ok? Ok! Nossa, 150... E depois você vai subir aqui e vai pegar na lanchonete! E vai fazer mais 250 hambúrgueres, ok? 250? Tá, tá bom, tá bom! Mas ainda não acabou! Você vai ter que vir aqui na aula de balé! Faz o favor aqui! Você sabe fazer balé? É... Galera, eu não sei, eu não sei! É, eu sei! Eu sei, eu sei! Você sabe? Então me mostra uma posição de balé que você sabe fazer! Uma posição de balé? Uma posição de balé? Ai, peraí! Assim, assim tá bom? Assim tá bom? Ah! Você tá perfeito! Perfeito pro trabalho! É você que eu preciso! Então você vai ter que fazer algumas aulas de balé pra trabalhar aqui, tá bom, Pedrinho? Tá bom, tá bom, tá bom! Mas ainda não acabou! Você acha que acabou? Pra trabalhar aqui no meu shopping tem que ser muito bom mesmo, cara! Sério, sério? O que eu tenho que fazer mais? Pra finalizar o dia, você vai ter que limpar o suor da academia! E varrer todo o shopping antes de ir embora! Você está preparado pra fazer isso tudo, Pedrinho? Nossa, o shopping inteiro? O shopping inteiro? Sim, o shopping inteiro! Essas são as condições aqui pra trabalhar aqui! No seu caso, que é a última vaga, né? Ai, eu deveria mesmo ter estudado, galerinha! Eu não estudei! Agora eu tenho que pegar no pesado! Tá bom, tá bom! Eu aceito! Porque eu preciso muito de dinheiro! Então amanhã eu espero você aqui bem cedinho! 4 e meia da manhã! Você precisa estar aqui na porta pra começar o seu dia! Senão não dá tempo, tá bom, Pedrinho? 4 e meia? É muito cedo! Infelizmente, esses são os critérios pra trabalhar aqui no shopping! Espero que você tenha compreendido tudo que eu passei pra você! Agora eu preciso pegar uma piscininha na minha mansão! Ah, ô, Lipinho! Lipinho! Pode falar, Pedrinho! Enquanto eu tô indo lá pro carro, porque eu tô com um pouco de pressa! Pode falar! Calma, 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 calma! Eu só queria te pedir desculpas por tudo que eu fiz pra você na nossa juventude! E agradecer pelo emprego! Realmente, eu estava errado e eu deveria ter estudado! Eu deveria ter seguido o mesmo caminho que você seguiu! Agora você é um homem bem sucedido e eu só sou mais um fracassado! Hã? Olha, eu não quero que você fique triste! Eu quero que você fique feliz! É claro que eu te desculpo! E olha só, você ainda tem tempo! Você ainda é novo! Se você trabalhar bastante, você vai conseguir também! Você vai ver! Todo mundo pode! Todo mundo pode! Sério mesmo? É o meu sonho! Meu sonho! Então estude bastante, Pedrinho! Estude bastante! Porque um dia você pode ser dono disso tudo aqui também! Ai, tá bom! Deixa eu começar o meu trabalho! Tchau, patrão! Tchau! Eu não preciso ir! Tchau, tchau, Pedrinho! Olha como o mundo é, né, galera? O Pedrinho! Aquele que me zoava na escola vai trabalhar pra mim hoje! Tá vendo que fazer o bem é a melhor opção, galera? Sempre vale a pena! Agora eu preciso ir lá curtir um pouquinho com o meu paizão! Vamos lá, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Até o próximo vídeo! E tchau!